Oi, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson e eu sou do Pomar na Latte. É o seguinte, já faz mais de um ano que eu estou tentando cultivar que eu não consigo, quer dizer, não consegui ainda. Eu tive apenas um, dois eles. Mas já tive problema com as formigas, infelizmente elas comeram parte dele. Mas ainda sobrou aqui pra contar a história, sobrou um. Mas aí eu não consegui aguentar mais de tentar fazer a germinação por semente. Vocês sabem que eu estou falando por causa do título ali em cima, mas eu queria fazer só uma emoçãozinha. É o seguinte, eu já tentei reproduzir o morango por semente. É muito, mas muito difícil. Esses daqui eu adquiri numa floricultura que tem aqui na minha cidade, próxima. Depois eu vou contar a história daquilo ali. É... Eu fui pra comprar o quê, meu Deus? Deixa eu lembrar aqui. Na verdade eu fui pra comprar o morango mesmo. Mas... Deixa eu sair aqui. Mas... Na hora lá eu vi outras coisas, assim... Todo dia... Essa floricultura não. É muita coisa pra falar, por isso que eu fico me atrapalhando. Todo dia chega uma novidade lá. E as frutíferas que eu queria comprar, eu estou conseguindo lá. É... Antes eu estava querendo adquirir pela internet. Mas aí tinha o custo de envio, essas coisas e a garantia... Eu ia ficar... Assim... Duvidosa. Porque eu transporto essas coisas, pode ser que aconteça que a muda possa vir... É... Já morta, né? Enfim... Na hora que eu fui comprar... Que eu perguntei que tinha morango a primeira vez que eu fui... Ela disse que não tinha. Aí eu fui... Um mês depois... Aí ela falou que tinha morango. Eu chego... Tem morango? Tem. Eu digo, tem quantas mudas? Ela tem cinco. Eu digo, me dê as cinco. Eu digo, na hora lá eu pedi as cinco mudas de morango. É... Essas mudas aqui... É difícil de reproduzir aqui em Pernambuco. Porque... Não temos um clima tão úmido. Temos um clima quente. Abafado. É aquele mormácio. Parece que cozinha as... As sementes. Eu tentei colocar aqui em uma meia sombra. Pra ver se ela conseguia reproduzir. Mas... Eu não consegui. Primeiro... Pra conseguir a semente na saquinha... Eu não tive... Tive dificuldade de encontrar pra ver. Segundo... É... Pra pegar diretamente do morango. Quando eu ia comprar o morango na... No supermercado ou na feira. As sementes. Quase todas elas já tinham germinado. Eu olhava... Observava. E via que já tinha saído um... Um caulzinho. Como se fosse uma flor. Da semente. Eu... Comprei ali... Acho que... Uns... Dois quilos de morango. Fiz todos os processos. Coloca na geladeira. Quer dizer... Na geladeira não. Mas... Coloca na terra. Coloca no luz. Coloca no papel. Coloca no algodão. É... Coloca na sombra. Dá banho de sol. É... E eu não consegui. É... O que é que eu fiz? O resto da semana que eu tinha... Eu saí soltando. Assim. Pra ver o que que acontecia. Aí aconteceu isso aqui ó. Deixa eu mostrar. Não sei se você consegue observar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse zoom. Pronto. Essa daí foi a única que sobreviveu. Porque teve um ataque das formigas. E ela levou parte dela. Esse é o único morango que eu consegui. Durante um ano. Tentando todos os processos. Pra... Germinar. Através da semente. Aí eu cansei sabe. Eu digo não. Vou comprar a muda. Que dá menos trabalho. Mas eu ainda vou tentar fazer um jeito. De como germinar por... Por semente aqui. Que... Quase ninguém consegue. Fazer. É... Esse aqui. Essas mudas. Acredito eu. Que elas foram. Através de... Estolões. Que é... É uma partezinha. Quando você já tem essa planta adulta. Ela libera um... Um caulezinho. Pra fora. E nesse caule. Ela já... Nasce aqui praticamente. Eles colocam... Ela coloca uma folhinha pra fora. E no pezinho dela. Já sai raiz. Aí você coloca um... Um localzinho com terra. Ela começa a germinar. Quando ela já começa a ficar verde. E... Com três folhinhas dessa. Já é o suficiente pra você. Tá cortando esse... Digamos assim. Um... Umbigo. Da... Da... Da planta mãe. Aí... Quando eu fui comprar lá. Eu procurei... Já... Elas florindo. Tá vendo? Aqui já vai sair um morango. Aqui tem três flores. Aqui tem mais uma flor. E as outras duas. Eu coloquei lá. Na laje. Pra tomar um... Um banhinho de sol. Eu não vou colocar totalmente exposto ao sol. Porque... De fato. Vai queimar e vai desidratar os morangos. Mas eu... Em breve. Eu estarei fazendo... Estarei comprando na verdade. Um... Uma tela. Esqueci o nome da tela agora. É... Um sombreiro. Sombrito. Assim. Acho que é sombrito o nome dele. Que é de 80%. Eu estarei colocando lá. Estalando. É por isso que eu não faço vídeo lá. Desculpa. Na laje agora. Porque é muito quente lá. Eu fico vermelho rapidinho. Mas eu queria compartilhar com vocês isso. Que eu consegui um morango aqui. Na minha fita. Tá bom? Se você gostou. Dá um joinha. Não esquece de dar um joinha. Compartilha. Curte. Comenta. Se você não gostou. Escreve aí embaixo. Porque você não gostou. Tá bom? E eu estarei fazendo... É... Outros vídeos. Do morango. Assim que ele começar... A crescer e amadurecer também. Se inscreva aí no canal. Tchau. 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 Tchau.